Vai lá filmar Pega a mãozinha dele, madruna Não, não Não, não Não, não Eu tô com medo de arrebentar Morre bem Vídeo caceteado Vídeo caceteado Vídeo caceteado Vídeo caceteado Ai, eu tô segurando Tem uma criança nhưng andré Tinha uma criança Não, não Vídeo caceteado Vídeo caceteado A mandraga sobe, a mandraga sobe, a mandraga sobe, a mandraga sobe. A mandraga sobe, a mandraga sobe. A mandraga sobe, a mandraga sobe, a mandraga sobe. A mandraga sobe, a mandraga sobe.